Como foi o que você conheceu, na verdade, as apostas? Cara, eu conheci, eu ouvi no falar de grupos, né, e eu não vou citar o nome do grupo da pessoa aqui, porque eu não vou muito a cara da pessoa hoje em dia, mas um grupo de um cara famoso lá em BH, e eu comecei primeiro ouvindo falar desse grupo, e eu trabalhava numa empresa de telemarketing, trabalhando no jurídico dessa empresa, e a gente sempre comentava, né, o homem comenta muito de futebol, bet, e um assunto que está cada vez mais em alta, e a gente comentava isso no trabalho, eu interessei naquele momento, mas não entrei no grupo, depois eu entrei no grupo desse cara, gostei da dinâmica, mas minha banca na época era exatamente 100 reais, foi o meu primeiro depósito que eu fiz, e óbvio, né, não consegui lucrar a ponto de acompanhar o grupo, de pagar a mensalidade, a mensalidade na época era 9,7, não consegui pagar a mensalidade, mais consegui entender a dinâmica do que era um tips, do que era o mercado em si, o over-HT, o over-FT, o escanteio, que na época estava muito famoso, até hoje tem algumas pessoas que utilizam, né, o limite, o zoião, exatamente, né, então naquela época era só essa estratégia naquele grupo, focado no que eu paguei grupo de escanteios, e fui pegando essa dinâmica, e foi exatamente assim que eu chamei o Freitas, eu já era amigo do Freitas, conheci ele a partir de um outro amigo, mas já era amigo do Freitas, e sabia que ele já tinha programado bots para o mercado financeiro, né, Freitas? Olha só. E, é, pois é, para o trading, então falei, pô, para ele programar um bot de escanteio, julgo que vai ser mais fácil, então não entendo nada, mas falei com ele, chamei ele, na época eu lembro certinho que ele falou, ah, vamos ver, né, e tal, mas não sei se vai ser isso tudo, e eu lembro, cara, até falei no outro podcast que a gente participou que foi muito engraçado, porque a gente pegou um padrão, na época a gente pegava, dado de um aplicativo famoso, pegou um padrão, e o padrão deu muito certo, deu muito, muito certo, e a gente falou, pô, vamos continuar. Daí surgiu a ideia da gente liberar isso para alguns amigos, inicialmente, e futuramente a gente liberar, como deu muito certo, liberar para outras pessoas. Mas foi basicamente essa a ideia, depois a gente surgiu com a ideia da plataforma, por causa de uma coisa que aconteceu errado, né, que a gente decidiu aproveitar o que a gente tinha, desse o que aconteceu de errado, aproveitar o que tinha para a gente disponibilizar a plataforma. É, na verdade, assim, a gente tinha muito menos conhecimento do que a gente tem de aposta, de futebol e de dados no geral, assim. Isso tem quanto tempo? Ah, isso tem... O início da nossa conversa foi, eu lembro certinho, foi meio, maio de 2019, que eu chamei a primeira vez o Freitas. E poucas pessoas falavam sobre bot, sobre estatística, software nessa época, né? Hoje fala-se muito mais. Muito mais, muito mais. Mas aí, isso que ele está contando foi no final de 2019, mais ou menos, assim. E aí, a gente... Lógico, eu tinha muito menos conhecimento, e eu fui vendo cada vez mais que a gente foi descobrindo várias outras coisas, várias formas de analisar os partidos, os dados, e a gente precisava de dado, precisava de, às vezes, desenvolver alguma coisa. E aí, começou a surgir a ideia de, pô, se a gente está fazendo isso para a gente, por que a gente não faz para mais pessoas? Porque, assim, era uma coisa que realmente não existia muito, assim, na época. Depois, popularizou, assim, tiveram várias outras coisas e tal. Mas, e tinha muita coisa do mercado que hoje a gente tem aplicado e tal, que era do mercado financeiro mesmo. Muita métrica que o mercado financeiro traz e que a gente resolveu aplicar, porque simplesmente não tinha. Não tinha gente falando disso, que buscasse lá e trouxesse para a aposta. Aplicando isso, né? É, aplicando isso de fato, assim. Nem falando disso, na verdade. Tinha algumas coisas que eram muito, que hoje a gente tem, que são conceitos um pouco mais avançados, assim, de p-valor, umas coisas, assim, que são usadas no método científico mesmo. E que, assim, tinha um ou dois artigos na... Se não me engano, era na Pinnacle. Era uma dessas... Eu acho que era na Pinnacle mesmo. É, na Pinnacle tem uma aba só de artigos, aquela seção de artigos, né? É, artigos bem complexos, né? Bem complexos. Bem complexos. E tinha um ou dois artigos, mas ninguém falava nada disso. E eu achava que meu histórico é todo de analítico, né? Engenharia e tal, e dado. Então, eu falei, pô, isso aqui é super interessante e ninguém está fazendo. E aí a gente começou a aplicar umas coisas, o que a gente achava realmente que era importante. Depois a gente foi começando a ter cliente e aplicando o que os clientes precisam, tendo essa outra visão, assim, do que os clientes precisam e tal. Mas no começo foi bem isso que ele falou mesmo, assim. A gente identificou que não tinha muito. A gente queria aplicar uma coisa que não existia, praticamente, do jeito que a gente queria, não existia. E aí chegou um ponto que a gente falou, pô, velho, nós vamos ficar fazendo isso só pra gente? Com pouco esforço a gente consegue divulgar isso e fazer com que mais pessoas possam ter acesso também ao que a gente está fazendo.